Olá, começando mais um nosso vídeo de notícias, eu sou Hilton Silva do blog Cenário dos Municípios. Agora você me acompanha por aqui pelo meu canal no YouTube. Para você ficar ligado nas notícias, é só se inscrever e ativar o sino de notificação no canto direito de sua tela. Os jovens do projeto Lutando pelo Futuro destacaram-se nos Gêmeos 2017 e trouxeram medalha pelo mérito em seus tempos. Dá orgulho de ver. Confira! A juventude luminense se destacou nos Gêmeos 2017 ao garantir medalha de mérito pela dedicação dos treinos no projeto Lutando pelo Futuro. Projeto este que só tem 4 meses de implantação no município e já está dando resultado. Os treinos ocorrem no espaço público no Viva Maiobom. Estamos no Viva Maiobom, onde uma galera do bem aqui, campeões do último Gêmeos 2017. Eu falo aqui com a Vitória, fala um pouco desse projeto social Lutando pelo Futuro. O projeto social Lutando pelo Futuro começou a ser executado, treinado, tem umas semanas. E a gente está aqui no Viva do Maiobom, todas as terças e quintas, treinando pelo futuro dos jovens. Ou seja, para tirar esses jovens do mundo das drogas, é o que tem levado muitos jovens esses anos. E o projeto se trata um pouco sobre isso, é trazer os jovens para ter um futuro bem melhor, se garantir alguma vaga de faculdade, conseguir botar isso num currículo. E eu acho que isso é muito importante e eu convido também os jovens para estar aqui treinando e lutando pelo futuro de cada um deles. E fala um pouco dessa medalha que você está aí, uma medalha bonita, né? Sim. Bom, a medalha, ela foi conseguida com muito suor, não foi fácil, mas graças a Deus, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, porque ele estava na direção de tudo. E se ele me conduziu até isso, eu só tenho que agradecer a ele e que foi com muita vontade. A importância dessa medalha para você? Essa medalha aqui foi adquirida com bastante treino, bastante suor, ela valeu muito a pena. Por causa desse projeto social, ela foi muito boa para eu ter acesso à luta, porque esse projeto social é uma ponte que liga o jovem à luta, uma modalidade que ajuda ele a conhecer mais o ramo da luta. E eu quero dizer que foi muito gratificante ganhar ela, eu agradeço também muito a família do senhor Santos Soares por ajudar esses jovens e agradecer primeiramente a Deus. Você faz parte de qual escola aqui em Paço do Lumiar? Eu faço parte da escola Domingos Vieira Filha. Dessa medalha, a importância que ela tem para você? Foi durante três semanas, duas semanas eu estou treinando direto. Isso tudo aconteceu por causa desse projeto, se não fosse por esse projeto eu não tinha chegado aonde eu estou. E esse projeto estava sendo muito grande para a minha vida, pode ser para outras que estão participando também, pode ser para você que eu queria participar. Qual sua escola? Centro de Ensino Erasmo Dias. Erasmo Dias, aqui no Maior Bão, né? Isso mesmo. Os dois não tiveram, não ganharam medalha nesse último gêmeo, mas tiveram uma participação importante nessa modalidade. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por nós terem chegado até a semifinal. Infelizmente, nós perdemos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe do esforço que a gente teve para conquistar. E eu desejo cada dia mais, eu e ele, a melhorar e que no próximo a gente saia vitorioso. A importância desse projeto social aqui em Paço do Lumiar? Sim, primeiramente, eu acho muito importante, porque tirar os jovens, aqueles jovens que sedentários não fazem nada, praticar um exercício físico é uma ótima opção. Então, eu acho muito importante isso aqui em Paço do Lumiar. Bom, a gente começou o projeto social lutando pelo futuro tem há menos uns quatro meses, né? Com a iniciativa de trazer os jovens das escolas municipais e estaduais de Paço do Lumiar para fazer uma mudança, né? Não só, a gente não quer só transformar eles em campeões, mas também levar disciplina, respeito, educação. Mostrar para eles o quanto o esporte muda a vida das pessoas, né? A iniciativa que a gente fez desse projeto foi para que a gente possa trazer mais jovens o esporte, né? E está fazendo com que a vida deles possam prosperar cada vez mais. Jenny, a gente tem que parabenizar você por essa iniciativa, por esse projeto maravilhoso. E também eu queria dizer os empresários de Paço do Lumiar, os empresários de São Luís, que estão olhando essa matéria e quiser apoiar o nosso projeto. A gente tem que fazer a manutenção da água, levar os meninos para transporte, para o campeonato, alimentação. Estamos fazendo lanche para as crianças. Empresários, qualquer empresário grande ou pequeno, se quiser fazer doações, a gente está de portas abertas, né? Para fazer o marketing também do empresário. Desde já quero aqui convidar os empresários a conhecer esse projeto social, né? Quais são os dias, Jenny, aqui no Viva? A gente está tendo treino às terças e quintas, certo? Das cinco e meia às seis e meia são o horário dos pequenos, das crianças. E agora o horário das sete horas são dos maiores, certo? Eles podem vir aqui, vocês empresários, vir conhecer o nosso projeto, entrar na minha rede social, no Facebook, no Instagram, a gente tem fotos, divulgação. Atribuir a sua marca ao nosso projeto, porque vai ter grandes frutos. Quero agradecer também a nossa doutora, doutora Nuba Feitosa, por sempre estar apoiando a gente, por ter abraçado o projeto de coração, nosso projeto Lutando pelo Futuro. Agradecer ao prefeito Domingos Dutra por sempre também estar, não só apoiando o projeto, mas me apoiando nas competições que eu vou. Estou sempre levando o nome do município nacionalmente nas minhas competições. E estamos juntos, é o nosso passo dando certo. Fico por aqui, não deixe de se inscrever em meu canal. Nos vemos no próximo VT. Até mais!